Estamos aqui novamente para estudar a porção da paraxada essa semana, que é a Chofetim, ao meu amigo João Batista, que está nos assistindo do Canadá. Estou com saudade de vocês, que você possa vir em breve para o Brasil, e que você possa ser grandemente abençoado, não somente você, mas todos que nos assistem pela internet. Aos que estão aqui, eu quero saudar a todos, com a paz de Hashem, que superabunde na vida de cada um de vocês. E que estabeleça no nosso coração o seu reino. Chofetim é uma paraxá que eu me sinto bem à vontade para falar dela. Eu não sei porquê. Não sei porquê. Por que você riu, Alarcón? Eu não sei porquê. Mas Chofetim, ela desenvolveu tudo o que nós podemos presenciar hoje de administração jurídica, foi baseada nesta porção de Chofetim. E o interessante é que ela não partiu de Moisés. Ela partiu de quem? De? Getro. Que era um sacerdote de Midian. Olha só. Como é que as coisas acontecem, né? Um sacerdote de Midian, um sacerdote idólatra, deu uma sugestão para Moisés de altíssimo valor. Altíssimo valor. Eu creio ali, Alarcón, que Deus colocou as palavras na boca de Getro. Isso não partiu de Getro. Isso partiu do Eterno. Tanto é que Moisés, na mesma hora, disse assim, boa é esta palavra. Para você ver que nós aprendemos com todos. Nós não podemos viver isolados, porque nós aprendemos com todos. Até aqueles que estão lá fora, fazendo coisas erradas. Certo dia, eu vou me expor aqui um pouquinho para vocês. Certo dia, eu estava, eu tinha feito algo que aos meus olhos era correto, mas que aos olhos do Eterno aprove a ele dizer que não estava correto. E ele usou uma pessoa, uma pessoa do mundo, bem mundo mesmo, para falar comigo. Que aquilo que eu estava fazendo estava errado. E eu tive que aceitar, porque eu vi, eu consegui enxergar que realmente estava errado. Então, para você ver o quanto você necessita um do outro. O quanto você e eu necessitamos dessa aproximação. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia no capítulo 16 de Deuteronômio, o Devarim. Começa no versículo 18. Diz assim. Constituirás juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor teu Deus te der entre tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. se você for ver lá em Êxodo, a sugestão de Getro, lá em Êxodo, vai lá comigo, Êxodo 18. Versículo 20, 19. Ouve agora a minha voz, Getro falando, e te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo diante de Deus, ou seja, Moisés, você representa o povo diante de Deus, e leva as suas causas ao eterno. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Mas, mas, procura dentre todo o povo homens capazes e tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, ponhos sobre eles por chefe de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta, chefes de dez. E agora vem o principal. Getro falou assim, julguem, julguem a este povo o tempo todo. Julguem este povo o tempo todo, era a sugestão de Getro. Se você considerar o que significa julgar, se eu perguntar aqui para você, meus irmãos, o que significa julgar? Alguém pode me responder? O que significa julgar? Eu estou julgando o Alfredo. O que é julgar? Eu estou proferindo uma sentença. Agora, para todos nós, ou para a grande maioria, o ato de julgar é ruim. Sempre pejorativo. É algo ruim. Tanto que tem irmãos que falam assim, não, eu não posso julgar o meu irmão, só Deus pode julgar. Não é verdade? E Getro está falando aqui, julguem o povo o tempo todo. Por quê? Se julgar, Jorge, é ruim, é pejorativo, por que Getro está falando para Moisés e Moisés concordou com ele que era para o povo ser julgado a todo momento. Não, eu vou chegar em Exu, Jorge, calma que eu vou chegar em Exu. O versículo é o 22. 18, versículo 22. Êxodo, êxodo? É êxodo, eu falei êxodo. Amém. Amém. É por aí. Não. É. Mas é por aí, pastor. O que eu queria trazer para vocês é o seguinte, o nosso conceito de juízo e julgamento está equivocado. Julgar é trazer ao mundo o direito estabelecido. Julgar é eu trazer aquilo que Deus deu e estabelecer e trazer a evidência e colocar ali, ó, essa é a norma pela qual eu tenho que caminhar. E aí, Francisco, eu gosto muito de Chofetim, Ruth. Eu gosto demais de Chofetim, você sabe por quê? Porque ele mostra, essa paraxá mostra, que esse nosso livro não é religioso. Essa Torá não é religiosa. Ela é prática. Ela é um manual que eu e você temos que caminhar por ela. isso é princípio de justiça. Isso é estabelecimento de justiça. Ela é maravilhosa. Ela é preciosa. Se você, meu irmão, tem esse livro aqui como religioso, esquece. Esquece. Você não vai viver por ele. Viva por ele. considere o que Deus estabeleceu na sua Torá. Traz a evidência, a norma. Isso que é julgar. É trazer a evidência, a norma. O que eu estou fazendo aqui com vocês agora é trazer a evidência a... Eu estou julgando. Vocês entenderam o conceito de julgamento? É totalmente diferente e deturpado do conceito que todos têm. E se você for ver o que Retro disse, Retro, Getro, Getro disse, desculpem, ele disse assim, ensina-lhes os estatutos e a lei. julgue, ensina-lhes. Jorge, você pode caminhar por aquilo que você não entendeu? Que você não foi ensinado? Não. O homem, eu faço valer esse ditado popular, o homem, ele é produto do meio. Isso é verdade? É. Se você procura estudar a Torá, em todo tempo, como ela mesmo preceitua, uma intimidade com o pai você vai ter. Uma intimidade com o pai você vai ter. se eu me junto com a Torá, se eu torno ela uma comigo, eu como, eu me alimento deste pão, me digas com quem andas que eu te direi quem és, é outro ditado, eu te digo que eu ando com a Torá então eu serei um servo. Fala no microfone. Nesse sentido é o que está lá da nossa arca, Aquele que abraça vai ter o seu caminho endireitado, endireitado, aplanado, né? Então assim, você anda com ela e você endireita o seu caminho, é o produto do meio. Por que que Deus promulgou a Torá? Eu estou saindo do estudo, tá irmãos? Mas é, deixa acontecer. Por que que Deus promulgou a Torá? Deus não escreveu a Torá, a Torá já existia. Quando ele criou os céus e a terra, a Torá e Yeshua já existiam. E se você quiser saber o fundamento disso, eu te falo, Bereshit 1.1. Então, quando Deus promulgou a Torá escrita e entregou a Moisés, ele ali estava fazendo justamente isso, Francisco, corrigindo os erros da humanidade. Porque lembra que lá atrás ele falou assim, um homem é mau desde sua concepção, desde sua origem, desde sua concepção. Então, para regular, para estabelecer um retorno, ele deu a Torá para Moisés, fala, siga esse manual de vida. Siga esse manual de vida. mas vamos voltar a Chofetim. Chofetim, que é literalmente traduzida por juízes, olha lá, literalmente traduzida por juízes, mas ela deriva do verbo chafar, que significa julgar, executar um julgamento, decidir, castigar, aí, nós podemos aplicar todas essas, todos esses significados. Mas olha o último significado, governar. Nós vamos entender o porquê, lá na frente. Então, o que que nós podemos observar com isso? se você for ver, lá em Devarim 17, vamos voltar lá em Devarim. Devarim é deuteronômio. 17, eu acho que eu botei aqui, peraí. Sim, botei ali. 17, 15, a 20. Se você quiser acompanhar a sua Bíblia, se não, eu coloquei aqui também. Diz assim, por quê? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Por quê? Essa paraxá é muito grande. E nós vamos nos limitar a esse tópico. Mas eu poderia estar falando com vocês sobre a profecia messiânica que está dentro dessa porção. Lá no capítulo 18, versículo 15, quando Deus disse ali que suscitará um profeta como Moisés no meio de ti. Então, eu poderia estar falando sobre isso. Eu poderia estar falando com vocês sobre as cidades de refúgio, sobre a obrigação de você não condenar ninguém com uma testemunha só. Isso eu falo muito nos júris que eu faço. Mesmo que seja visível, é proibido você julgar uma pessoa apenas por uma testemunha. Sabe por quê, Francisco? Nós temos no arcabouço, no arcabouço, nós temos no nosso meio jurídico, Alexandre sabe, vai saber disso, um brocádio jurídico, né? Que diz assim, a testemunha é a prostituta das provas. Pesado, né? Mas diz assim, a testemunha é a prostituta das provas. Por quê? Porque ela pode falsear a verdade. verdade. Então, ela desvirtua o que é correto. Então, Deus fala assim, olha, por uma só testemunha você não pode condenar ninguém. A não ser que sejam duas ou mais. Poderia estar falando isso? Poderia estar falando da mobilidade, da guerra? Poderia estar falando sobre vários textos, mas eu queria me pautar hoje sobre os deveres do rei. O rei é o quê? É o líder máximo do reino. E debaixo deles estão os súditos. Aqueles que irão obedecer a ordem do rei. Certo? Então, eu quero me pautar nesse assunto. E diz assim, no versículo 15 diz assim, estabelecerá sobre ti o rei que o Senhor teu Deus escolheu. Ou seja, vocês, povo de Israel, vão entrar na terra prometida e ali vocês vão querer escolher um rei como as outras nações. Porque vocês vão querer fazer o que as outras nações fazem. Então, vocês vão querer escolher um rei para vocês, para se pôr sobre vocês. Então, vocês vão observar o seguinte, escolher entre os teus irmãos o que Deus indicar. Não poderás estabelecer versículo 16. Não poderás estabelecer como um rei, um estrangeiro que não seja teu irmão. Entre ele, porém, não adquirirá para si, ele quem? O rei. Não adquirirá para si o que? Um grande número de cavalos. Nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco adquirirás para si mulheres em grande número. Ih, deixa eu pular logo isso daqui. Não acumulará para si grande quantidade de prata e de ouro. Não, deixa eu voltar lá. Tampouco adquirirás para si mulheres em grande número para que o seu coração não se... Não acumulará para si grande quantidade de prata e de ouro. Quando te assentar no trono do seu reino, escreverá para si a cópia deste livro, desta lei que está diante dos sacerdotes levitas, conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. E aí é que entra. Conservará para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir e para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda de sorte que prolonguem os seus dias os dias do seu reino para você e para os seus filhos no meio de Israel. Lido o texto nós podemos tirar três assertivas. A primeira não adquirirá não adquirirá para si grande número de cavalos. Primeiro assertivo. Por quê? Porque o rei não podia ter uma frota cada vez maior de cavalos. O cavalo simboliza o quê? O que que significa que Jorge quando há uma proibição olha você não pode adquirir muitos cavalos. O que Deus está falando é o seguinte você tem que pôr a sua confiança não na sua mas na minha. Primeira situação obrigação do rei pôr a sua confiança na força do Senhor. O rei Davi mostrou essa consciência. Quando ele teve vitória sobre Hadadazer de Zobar Davi podia ter acrescentado muitos cavalos e carros mas sabe o que que Davi fez? Quatro mil cavalos teve a perna ceifada arranca é cortada quatro mil cavalos uns falam que foi quarenta mil mas não foi não foram quatro mil a tradução que está acrescentaram zero a mais quatro mil cavalos teve as pernas arrancadas e morreram cem cavalos ele manteve para sua tropa ou seja ele manteve apenas o necessário Salomão não fez isso Salomão não observou isso e a cada vitória de Salomão mais cavalos ele ia acrescentando agora o segundo a segunda assertiva esse irmãos eu quero eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar não distorçam o que eu vou falar principalmente as mulheres tá ouvi uns usunos aí mas tudo bem tampouco adquirirá para si mulheres em grande número para que o seu coração não se desvie alguns exegetas inclusive judeus dizem que a poligamia na época era permitida vocês já ouviram isso? que a poligamia na época era permitida? eu vou quebrar esse conceito agora a poligamia nunca foi permitida por Deus nunca nunca foi se você for lá em Gênesis Gênesis 2 versículo 24 ora Gênesis é o princípio ali 2 24 se você for lá diz assim 2 24 portanto deixará o o varão a casa do seu pai de sua mãe e se unirá a sua ele falou assim Deus falou assim portanto deixará o homem a casa de seu pai e sua mãe e terá várias mulheres está no singular e ele falou assim e se unirá a sua mulher aqui está assim e apegar-se-á a sua mulher e serão dois não e serão ambos uma só carne o original o hebraico está dizendo não está dizendo dois o hebraico está dizendo ambos ambos homem e mulher serão dois uma só a carne aqui representando uma unidade de alma um só entendimento não é carne porque quando o texto fala assim uma só carne como que é possível você colocar uma carne dentro da outra ou de fazer uma só não existe é uma unidade é um termo figurado que fala uma unidade de alma de entendimento de pensamento de auxílio de união é isso que fala ambos uma só carne então você vê desde o início que Deus nunca permitiu a a poligamia mas então eu pergunto por que que Davi teve várias concubinas por que que Salomão teve várias todos os reis tinham várias concubinas deixa eu me achar aqui peraí então Deus não permitiu a poligamia mas por que que os reis tiveram várias mulheres foi permissão de Deus Deus permitiu que Davi tivesse várias mulheres Deus permitiu que Salomão tivesse várias mulheres sim ou não 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 irmãos não a consequência desses atos ficaram perante a casa é mas eu digo o seguinte eu digo o seguinte a permissão você não vai encontrar em lugar nenhum na Bíblia a consequência deste erro permaneceu na casa de Davi e na casa de Salomão Salomão perdeu o reino por causa das mulheres que ele tinha fala no microfone porque todo mandamento é o que a gente sempre ensina aqui na conversão todos os professores aqui da casa o mandamento literal ele ele não consegue abranger tudo aquilo que é o aspecto o aspecto que é prático na nossa vida mas a essência ela abrange então assim a essência do mandamento é o que está lá em Gênesis em Bereshito o pastor Rocido lembrou muito bem Yeshua disse que a Torá foi acrescentada por causa da dureza do coração do ser humano o eterno para não impactar tal geração que já era habituada com alguma prática o eterno foi ao longo do tempo levando o homem a uma humanidade na sua essência isso aconteceu com o casamento isso aconteceu com o sacrifício Maimonides disse que o sacrifício também era uma prática habitual que você não poderia desarraigar é sim você não poderia tirar de uma hora que você ia impactar então ao longo do tempo o eterno foi encaixando isso dentro da essência do mandamento inclusive eu já falei aqui uma vez que Deus não mandou sacrificar Deus em nenhum momento manda sacrificar o primeiro sacrifício foi de quem? de Caim e Abel Deus mandou se você for lá ver Deus não mandou Caim nem Abel sacrificar nada nem oferecer oferta eles que foram lá e ofereceram mas voltando aqui isso aí pastor muito bem só que o que eu queria dizer pra vocês é o seguinte Abraão também teve mais de uma mulher Deus mandou Abraão fazer alguma coisa com H? hã? não mas Deus mandou a consequência desses atos nós visualizamos até o dia de hoje vocês estão entendendo? Deus não proíbe Deus não impede que você comete o erro Deus não impede porque isso parte do seu interior da dureza do seu coração mas a consequência meu irmão e minha irmã a consequência permanecerá para todo sempre você hoje é um beneficiário desta palavra tudo o que você fizer daqui pra frente você vai ter a sua consequência o que você planta você colhe lei da semeadura então Deus não permitiu a poligamia eu discordo dos judeus que firmam isso dos rabinos que firmam isso porque a corrente que aceita é a corrente que não aceita eu discordo dessa corrente que aceita em virtude dessa concepção agora uma outra coisa um outro um outro uma outra assertiva não acumulará para si grande quantidade de prata e de ouro era outra coisa que o rei devia fazer ora nós visualizamos que vários reis tiveram grande quantidade de riquezas e por que que Deus proíbe isso para que o seu coração não se desvie da sua presença porque as riquezas nos fazem desviar da presença do todo poderoso quanto mais riquezas nós temos mais afastado de Deus nós incorremos porque nós damos preferência àquela riqueza um iate Jorge um iate que custa caríssimo um jatinho casa de campo casa de praia aquilo ali vai me tirar da presença de Deus porque se eu tenho uma casa de campo uma casa de praia não estou falando que você não pode ter não mas o seu coração não pode estar naquilo ali não pode estar use as riquezas para ser vi ao seu próximo quando Jesus aquele rico aquele jovem rico ele buscou Jesus e falou assim mestre rabi o que eu preciso fazer para alcançar o reino de Deus Jesus imediatamente Jesus imediatamente falou bem assim cumpra os mandamentos mas isso senhor eu já faço desde criança os judeus vão para o cotel para o muro das lamentações desde dois anos de idade e estão lá orando orando eles fazem eles entendem isso daqui não é um livro para eles isso aí é norma de pai para filho né é aquele remédio da sua avó que você usa até hoje é a mesma coisa atorar é para os judeus remédio que traz cura que traz libertação é isso que é atorar e aí o jovem falou mas isso eu faço desde criança senhor meu mestre aí Jesus falou bem assim então vai e vende o que tem e dá aos pobres sirva 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 primeiro sirva os pobres e depois vem e me siga o que Jesus queria dizer para ele não era que ele tinha que ficar pobre não era isso Yeshua nunca chamou ninguém a pobreza mas a riqueza espiritual riqueza que aquele jovem não tinha e ele saiu abaixou a cabeça e saiu de lá triste sabe por quê? porque o seu coração estava nas riquezas que ele tinha oi pode falar dá o microfone para ele tem um pastor que é pastor em Brasília ele é um amigo meu de longas datas desde a época que eu era solteiro eu andava com ele eu pregava ele pregava e ele sempre falava comigo três coisas prejudica o obreiro barra de ouro naquela época era muito proibida barra de futebol e outra coisa que era prejudicial barra de saia essas três coisas é um prejuízo na vida do servo do servo barra de ouro barra de futebol e barra de saia é eu também não sei o que é isso isso aí é pra gente da minha época então tá bom pastor eu não sou dessa época que era excluído das igrejas por assistir ou jogar bola ah tá oh zé Bicórnio então aí essas três coisas são esses três essas três assertivas que eu falei são mandamentos negativos negativos proibido fazer entenderam? proibido fazer mandamento negativo agora nós vamos entrar num mandamento positivo numa norma positiva que Deus falou para que os reis fizessem mas se estende a todos nós também aliás tudo que eu falei aqui se estende a nós na verdade não é só para o rei não é só para o líder é para todos nós e aí aqui vem a parte mais maravilhosa desse texto quando se assentar no trono do seu reino escreverá para si todo rei era obrigado a escrever uma cópia da Torá de próprio punho ele era obrigado a escrever não era o escriba ele cópia desta lei que está diante dos sacerdotes levitas conservará a cópia consigo e aleirá todos os dias a sua vida você tem lido a Torá todos os dias então se você não tem você está correndo um grande risco de se afastar da presença de Adonai mas olha só o que que diz esse conceito está baseado em três finalidades está apoiado em três finalidades para que que eu devo que eu preciso ler que o rei precisava escrever a cópia desta Torá para que para que aprenda a temer o senhor simples para que aprenda a temer o senhor primeira finalidade segunda para 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 que o seu coração não se eleve sobre o dos seus irmãos e o terceiro para que você não se aparte do mandamento agora eu quero eu quero dizer para vocês o que que significa cada uma dessas dessas três pilares dessas três finalidades cumprindo essa tendo essas três finalidades você cumpre você tem uma consequência que é prolongar os dias do seu reinado sobre a face da terra mas vamos ao primeiro ao primeiro não ao segundo que diz assim deixa eu ver eu acho que eu botei aqui aqui não aqui olha o que que está escrito na minha bíblia está escrito assim para que não para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos olha o que que está escrito no hebraico para que não se eleve se eu em orgulho o seu coração sobre os seus irmãos Roberto o que que você quer dizer com isso eu quero que vocês consigam entender isso não há liderança estabelecida em lugar nenhum no governo no executivo no legislativo não há liderança estabelecida no lugar de nenhum deste mundo dentro dos conceitos da Torá que diz que o líder tem que se colocar sobre os outros não há se o líder se colocar sobre os outros com orgulho com elevação esse líder não é líder então olha o que que está dizendo para o rei não para que você não se eleve o seu coração porque não se eleve o seu coração porque aquilo ali te afastará dos caminhos dos mandamentos do eterno a palavra de Deus diz assim considere o seu irmão superior a si mesmo Yeshua ensina isso então a liderança aquele que foi levantado como líder aquele que foi estabelecido sobre uma liderança seja ela qual for o único motivo a única forma dele conseguir ser líder de se estabelecer como líder de continuar sendo líder é servindo não existe outro caminho o líder que não serve ele não é líder ele não presta para nada ele não serve o líder que não serve não presta para ser líder e eu vejo Francisco eu vejo Rita Alfredo muitas pessoas não estou falando dentro da congregação não eu estou falando dentro das igrejas muitas pessoas querendo ser líder mas não sabem servir Robertinho eu estava eu estava ontem eu vi uma estudei ontem uma pregação e vai de encontro com tudo que você falou agora e aí eu abri a bíblia aqui em duas passagens que eu gostaria de compartilhar com os irmãos a paz do senhor meus irmãos de Jesus Cristo nosso senhor amém que é o seguinte o que você está falando é o que diz Paulo em Romanos e em 1 Coríntios em 1 Coríntios no capítulo 1 de Coríntios 1 Coríntios no versículo 18 Paulo fala assim pois a palavra é loucura para os que não a querem mas para aqueles que a querem é o poder de Deus quer dizer e depois ele vem aqui em Hebreus 12 e ele fala assim no versículo 26 então a sua voz abalou a terra mas agora ele prometeu dizendo ainda uma vez abalarei não só a terra mas também o céu ora a declaração ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas para que as inabaláveis permaneçam as espirituais tudo que você estava falando era de coisas espirituais que para os homens são loucura como não ter outras mulheres como não ter dinheiro em abundância ou botar força não só em cavalo tudo isso é espiritual e isso está na carne e por ser humano vencer a própria carne é difícil é difícil e logo em seguida ele fala em Hebreus 13 em Hebreus 13 logo em seguida do 12 que eu estava comentando em Hebreus 13 ele fala permanece o amor fraternal não vos esqueceis da hospitalidade pois por ela alguns sem saber hospedaram anjos lembrar-vos dos presos olha o que ele fala difícil para o ser humano como se estivesses presos com eles e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo digno de honra entre todos seja o matrimônio bem como o leito sem mácula pois aos imorais e adultos Deus os julgará seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro contentando-vos contentando-vos com o que tendes pois ele mesmo disse não te deixarei nunca e nunca te desampararei eu não te deixarei meu irmão nem te desamparei meu filho assim com confiança ousemos dizer o Senhor é meu auxílio não temerei o que me poderá fazer o homem lembrai-vos dos vossos guias que vos falaram a palavra de Deus e atentando para o êxito da tua carreira imitares a fé porque tem que ter muita fé para acreditar num Deus que está acima do tempo que é imutável e que não dá para nós entendermos porque ele começou antes mesmo de tudo existir então só a fé para entender esse Deus e querê-lo porque ele colocou isso no coração do homem deixa eu adiantar que já está já está chegando o meio dia desculpa te interrompei aí o que que acontece e Exua no sinótico de Lucas você pode ver lá no versículo no capítulo 22 o que que Exua a docência de Exua qual a docência de Exua sobre isso olha o que que ele diz o rei os reis os reis dos gentios dominam sobre eles certo o rei dos gentios dominam sobre eles os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores mas vós não sereis assim essa autoridade que o mundo aplica não é a autoridade que Exua ensina sabe qual é a autoridade que Exua ensina? é aquela que se humilha para lavar os pés é aquela que se curva para servir aí Exua fala bem assim pelo contrário o maior entre vós seja como o menor e quem governa e quem é o líder seja como quem serve pois qual é maior? ele pergunta e eu quero que vocês me respondam qual é maior? aquele que está comendo a mesa ou aquele que serve o garçom que está lá servindo qual que é maior? não não irmãos naturalmente quem está a mesa é o maior mas não é isso ele está falando isso olha pois qual é maior? quem está a mesa ou quem serve? não é quem está a mesa? Exua está perguntando não é quem está a mesa? esse é o normal é o padrão normal mas não é esta não é isto que eu estou a ensinar a vós eu porém entre vós sou como aquele que serve vós sois o que tem permanecido comigo nas minhas tentações assim como meu pai me confiou um reino eu confio a vós para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assentei sobre tronos para julgar as doze tribos de Israel você quer proferir um juízo chafetim? você quer estabelecer um juízo? um julgamento? sirva você não pode julgar o outro sem antes passar se colocar na situação do outro sem antes dizer para o outro em que posso te ajudar em que posso te servir só depois eu posso emitir um juízo de valor mas em Mateus ali no sinótico de Mateus ao contar uma parábola para os discípulos sobre o reino dos céus Yeshua disse sim o reino do céu é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo como é que está na sua bíblia aí? Mateus 13 31 32 lê para mim aí quem está com a bíblia qualquer versão aí Yeshua contou lhes outra parábola o reino do céu é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo ele é a menor de todas as sementes ó peraí grava isso daí o grão de mostarda é o que? é a menor de todas as sementes mas não é não é não Jorge mas quando cresce torna-se maior das hortaliças e transforma-se em uma árvore de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos então você vê que tem alguma coisa errada aí porque não é o grão de mostarda não é a menor das sementes e as aves também não pousam em cima dela é batinha o que que tá no escrito em hebraico? olha o que que tá escrito em hebraico verru katon mikal hazerohin ha zerohin sabe o que que tá escrito ali? tá escrito assim deixa eu só ver aqui peraí eu acho que eu esqueci de anotar ali tá escrito assim gente eu esqueci de anotar isso aí aonde que tá? eu esqueci de botar ali tá escrito assim em hebraico tá escrito assim conquanto seja pequena ela será lançada na terra e se tornará grande é isso que tá escrito então não tá falando nada que ela é a menor semente quanto ela seja pequena ela será jogada numa terra e crescerá e se tornará grande é isso que tá sendo falado ela é baixinha mas ela vai crescer ela cresce Jorge ela não fica ela não fica ela não fica ela não fica só semente Jorge ela cresce ela desenvolve ela germina e quando ela se torna grande ela serve para o que? ninho ou ela se serve para alimento ou ela serve para sombra ou ela serve para alguma coisa ela serve para alguma coisa certo? ela serve para alguma coisa eu sei Jorge tá bom Jorge eu não estou falando que ela é alta não Jorge eu estou falando que ela cresce aqui ela já cresceu? cresceu tudo bem ela cresceu é fica pequenininho igual o Roberto aqui pronto é o que eu estou falando é o seguinte que ela cresce ela sai da condição de semente ela se desenvolve e ela serve para alguma coisa o que eu estou querendo tirar dessa lição que Exua estava nos dando é que toda árvore que não serve para alguma coisa ela é arrancada e jogada no fogo então sejamos nós uma árvore que possa ser usada para servir para alguma coisa tem árvores que não dão frutos mas ela serve para sombra ela serve para madeira nós temos que saber para o que nós servimos o líder ele só é líder quando ele serve quando ele serve a todo momento ele só é líder para servir só para servir é isso que a palavra de Deus está falando e Exua aqui ele evidencia a importância maior no servir do que na árvore ser levada não importa qual árvore seja o seu valor vai estar naquilo que ela dá se ela dá bons frutos amém se ela dá maus frutos ela vai ser arrancada e jogada fora assim é nos nossos dias e assim é dentro das igrejas o líder que se levanta para apenas ser líder ele vai ser arrancado o líder ele tem que servir ele tem que se mostrar eficiente esses dias eu estava ensinando aqui sobre o ser ágil em boas obras é isso que o líder tem que ser ágil em boas obras e nós visualizamos dentro das igrejas muitas gente querendo ser líder amém que sejam líderes nós precisamos de líderes líderes que sirvam que sirvam graças a Deus eu tenho que agradecer aqui porque aqui nós temos vários líderes que servem amém mas nós precisamos de servir mais a nossa árvore precisa dar mais frutos ou mais sombra ou mais madeira mas muitas vezes o líder ainda está na fase embrionária naquela fase de sementinha que precisa ser cultivada para poder crescer quanto mais eu sirvo mais eu me aproximo de Deus se você meu irmão e minha irmã está sentindo que você está afastada de Deus sirva eu quero aqui agradecer já estou acabando eu quero aqui agradecer a todos da congregação eu tenho a dizer para vocês que eu amo muito vocês amo mesmo de coração porque todo pedido que a gente faz tem pessoas que se levantam para ajudar todo pedido que a gente coloca no grupo não é Flavinha não é Francisco então todo pedido que a gente faz para ajudar o próximo vocês têm se empenhado em ajudar e eu quero agradecer muito a Deus pela vida de vocês quero agradecer mesmo nós estamos aqui com pessoas necessitando e rapidamente por exemplo a Eloá está precisando de remédio o hospital fez licitação para comprar ainda ela ficou um dia sem a medicação ela teve problema aí nós lançamos o pedido no 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 rapidamente a irmã Rita se prontificou a outra irmã a irmã a irmã Simone se prontificou vários irmãos se prontificaram é isso que é estabelecer isso que é servir e outra coisa você está servindo sem você querer ser líder a sua intenção não é liderar a sua intenção é servir vocês estão entendendo o que é ser líder? é não ter a intenção de ser líder é ter a intenção de servir é isso então eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês que o eterno possa estar abençoando cada dia mais a vida de vocês nós continuaremos praticando essa mitzvah de Tzedakah porque sem ela nós morreremos espiritualmente sem ela nós morreremos espiritualmente se tem três coisas que nós temos que observar para não morrermos é as orações a Torá a leitura da Torá e a Tzedakah são três coisas que nós temos que observar para que nós não morramos como congregação nós não morramos como homens e mulheres na presença de Deus amém? vamos nos colocar de pé a Tzedakah Legenda Adriana Zanotto